Bom, isso aí pessoal, Adolfo aqui do canal falando no NASCAR, só para zoar um pouquinho aqui das skims esse fim de semana, Martins viu, tá, o 22 não vai correr de amarelo, olha, Rochastein vai com um carrinho bacana, esse azul e branco aí, vamos ver se ele representa na pista tal qual, Austin Sindrick com esse número 2 é bacana, sempre que tem uma mistura desse amarelo da Menardes que basicamente lembra muito o Ryan Blaney, bom, pinturinha básica para Austin Dillon, é demais, muito bacana essa pintura do Kevin Harvick, realmente diferente, olha só que novidade, que carro diferente né gente, esse carro da festa no do Brad Slaus também tá muito massa, esse carro do Gorilla Joy aí, da Nego, encorajando crianças a lutarem quando câncer, muito bacana quando eles fazem esse tipo de ação, parabéns para ele, temos o Mark III aí do Caio Busch, é sempre engraçado ver ele correr com uma pintura diferente da da M&M, mas enfim, já vai se acostumando, mas o carrinho, vamos lá, minha boca, e esse aí então, ó, vai voltar ou não vai voltar, vai, o Josh Perry continua nesse carro, olha só a novidade, o Mirola com um carro diferente, e quem vai correr com o Sports Clips esse fim de semana é nada mais, nada menos que o Danny Hamlin, carrinho legal esse do Blade, hein, esse Advance preto, apesar de que sempre que eu vejo esse carro eu nunca dou muita sorte pra ele, mas, boa sorte, Chase Briscoe, Banzai Briscoe, um 14, High Point, esse carrinho de AJ, ele aí, tá legal de patrocínio, tá bonito, vamos lá, todo mundo já conhece o 16, 17 vem colorido, o Chris Buscher, olha só o carro novo, o Martin Truex, só que não, número 20 do Christopher Bell, correndo com Shine Grix esse fim de semana, esse carro já patrocínio, esse patrocínio já patrocinou o Hamlin em outra corrida, nada muda pra Harrison Burton, e Joey Logano com uma, esse carro fica matador, na real fica bonito esse carro, achei legal, enfim, McDonald's de novo, um cor de Durepox, Liberty University, agora vai patrocinar umas 3, 4 corridas seguidas, Lee Filter, um 31, Justin Haley, Michael McDowell, não vai correr completamente de amarelo, porque tem o patrocínio da Long John Silvers, Todd Gillan aí, sempre trazendo novas pinturas, é, tem, cara, tem corrido bem, hein, com certeza, falta de perspectiva, quem sabe aí, ele não vai estar nesse 41 da house ano que vem, vamos saber, Noah Gregson com Sunseeker, mesmo patrocínio, Rick Jones também com a Legend, mesma coisa, Tyler Redd com 45 Beast Unleashed, bebê alcoólica, 6% de álcool, não pode patrocinar o Ty Gibbs, porque ele é indo menor de 21, Rick Stenhouse vem aí com colorido treetop, Ali, já sendo Ali, 51 Bill Hammond, esse patrocínio eu já vi, mas tá meio verdolengo, enfim, não tá ruim, tá aí o Ty Gibbs com 54 da Monster, como eu disse, ele não pode ser patrocinado ainda por vida alcoólica, tá aí ele e o Lung 67 da National Guard, Antônio Alfredo vai correr na Capa esse fim de semana com 78 da Andy's Frozen Custard, já é um patrocínio conhecido, e Daniel Soares com 99 da World Wide Express, também é uma pintura muito massa, eu acho essa pintura muito legal, enfim, pra Xfinx, a gente não tem muita coisa, Cole Custer, Sammeyer, o HR vai vir com um carrinho diferente, Truck Season, não vem com patrocínio da Brand esse fim de semana, Josh Berry vai vir com Tracker Boats aí da Basper Shops, foi no Jones Kamenai, todo mundo já sabe, número 10, Derek Krauss, como é pela Cala, liga esse fim de semana, vamos lá, Henry com mesmo, Sheldon Smith com mesmo, Sam Smith com mesmo, aí ó, Ryan Twix vai voltar pra Joey Gibbs esse fim de semana, John Hunter Ternametschek com o Pai B, caramba, patrocínio diferente esse fim de semana, Austin Hill continua com a Bennett, Conor Mossack, e a gente vai passando, Casgrala, Ryan Singh, os irmãos vão correr esse fim de semana, Ryan Ellis também, interessante esse carro, 44, Jeffrey Inhart vai correr, Leland Honeyman, faço ideia quem é, Parker Kleeman, já com habitual Spiked Coolers, Jeremy Clemens, Anthony Alfredo vai fazer rodada dupla esse fim de semana, Ryan Herbst, vamos ver se termina, e pra mim as trucks eu vou só passar aqui pra dizer que passei, porque geralmente não tem nada de mais e diferente, patrocínio da JBL, Jim, Dead on Tools, tá, esse carro é legal, esse carro é legal, e we are the champions, nada de mais, nada de mais, nada de mais, caiu o Busch, ah, Zalice Transportes, ele vai patrocinar com o Busch por 4 corridas, se eu não me engano, e mais algumas, patrocínio de menor, tamanho menor, né, no carro, se caiu o Busch aí, vai correr duas corridas esse fim de semana, e com isso, acabamos com a brinca.